Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte meu povo, eu trouxe hoje um enfoco um pouco diferente, né? Esse quadro que eu gosto tanto, que é na hora de destacar algum jogador antes de uma partida, então... A gente costuma falar e tudo mais, hoje eu trouxe algumas imagens da atuação do Bruno Zappelli contra a equipe do Corinthians Eu ouvi até algumas críticas em relação ao Zappelli, foi uma atuação que eu gostei bastante Foi uma atuação que eu achei bem consistente do Zappelli E a gente vai ver várias paradas sobre o jogo do Zappelli, algumas características, algumas qualidades Mas eu queria te perguntar o seguinte, tu já ouviu falar do termo playmaker? Cara, já usaram o termo playmaker para o Neymar, já usaram o termo playmaker para o Messi Já usaram o termo playmaker para vários e vários grandes jogadores O que é o playmaker? Usam até em outros esportes, como é o caso do basquete É basicamente o cara que gera jogo É o cara que faz o jogo acontecer, é o cara que traz fluidez para a partida E eu acho que o Zappelli, ele é o nosso playmaker O Zappelli é o cara que faz o nosso jogo acontecer O Zappelli é o cara que faz o jogo ter sequência Eu lido muito com o time de futebol Como o time de futebol sendo uma engrenagem complexa E dentro de uma engrenagem complexa, você tem peças mais importantes e menos importantes Para você ligar uma televisão, você precisa que aquela engrenagem funcione Tem alguma entradinha, algum chip ali que é fundamental para que se possa fazer essa televisão funcionar Supondo que o Atlético seja uma televisão, eu acho que o Zappelli é uma das peças mais importantes E eu vou explicar a partir do momento que eu mostrar essas imagens Por que ele é tão importante, por que ele é tão fundamental E por que ele vai ser tão importante contra a equipe do Palmeiras Beleza, rapaziada? Seguinte, vamos lá Olha o lance aqui Olha o lance Olha o Zappelli A jogada acontece O Zappelli está cercado por 3 A bola está totalmente pressionada Totalmente pressionada Olha o que o Zappelli consegue fazer Olha esse livre de 1, cilindro de 2 É dar a bola no pé do Fernandinho O Fernandinho começa a jogada muito mais livre Do que ele começaria se estivesse na outra posição Então você entende como eu falo quando eu falo de funcionamento O que o Zappelli fez ali, muitos podem considerar nada demais Mas é uma oportunidade fundamental ali que o Zappelli lhe deu Da gente recomeçar a construir de uma melhor maneira, de uma melhor posição Então isso para o meio campo é fundamental Isso é construção de jogo Isso é quando o cara, ele tem cabeça De às vezes entender que Tirar da pressão é mais importante do que dar um passo para frente Recomeçar é mais importante do que finalizar a jogada Porque para você finalizar a jogada Eu pelo menos espero que os jogadores Eles tenham cuidado de finalizar da melhor maneira possível Por isso que a gente usa em muitos momentos o nível assertivo O termo assertivo, na real, que foi um termo que a gente já utilizou para a Zappelli Foi um termo que a gente já utilizou para a Cristian De tentar desenvolver a jogada da melhor maneira possível Entende, rapaziada? Olha, a gente vai ver aqui mais outro lance, hein? Bola no pé do Fernandinho Olha, olha como limpa a jogada Olha como limpa a jogada e abre Novamente, mano Novamente, ele recebe a bola de costas com dois jogadores aqui Muito do playmaker é o mérito dele gerar espaço Saber gerar espaço O Zappelli não tinha espaço aqui Começa a gerar espaço aqui Mas continua pressionado O que ele obriga a fazer? Ele obriga o lateral do Corinthians vir para cima dele E ele cria esse espaço aqui para o K9 Então vocês entendem? Quando um jogador atrai a marcação de dois Ele abre espaço para mais um É aquilo que a gente sempre fala do futebol ser cobertor curto E o talento do Zappelli Capacidade de proteção de bola Capacidade física dele ali Foi fundamental Para ele fazer essa bola chegar em melhor condição ao K9 E acho que a gente vai ver nesse vídeo um detalhe interessante Que é o seguinte O Zappelli não é um jogador de segunda fase, gente O Zappelli não é um jogador de terceira fase Você não vai ver o Zappelli na entrelinha zona aqui o jogo inteiro Para receber bola Como por exemplo a gente vê o Bueno aqui É um cara que vai participar de uma construção muito mais baixa Vai descer mais para ajudar o Fernandinho Para receber essa bola com o Fernandinho Interagir com o Fernandinho Os dois lances que a gente tem aqui É de Fernandinho e Zappelli interagindo Porque eu acho que são as duas peças que entregam mais fluidez E entregam mais Vocês entendem? Ao jogo do Atlético O jogo tem mais sequência quando passam por eles E acho que eles acabam potencializando quem está do lado dele Na primeira jogada O Zappelli limpou dois Tocou com o Fernandinho Ele potencializou o Fernandinho Porque o Fernandinho estava na condição de fazer uma jogada muito melhor Do que com a bola pressionada Agora o Zappelli potencializa o K9 Porque ele afasta a marcação do K9 E dá mais tempo para o K9 pensar para desenvolver uma jogada Entende? Então vamos lá Seguir aqui as imagens As imagens Ó, mais um lance de disputa Domínio Foda Acho que ninguém tem dúvida da habilidade do Zappelli Do talento do Zappelli Chama para o drible Novamente pressionado Basicamente todos os lances que a gente pega aqui do Zappelli É de um Zappelli muito pressionado Limpa a marcação Dá no K9 e já corre aqui para receber a bola E já corre aqui para receber a bola Então assim Eu ouvi muita gente falando que o Zappelli não é intenso Que o Zappelli não é competitivo O que a gente está vendo aqui é completamente o contrário É um cara que consegue alinhar essa competitividade Ganhando uma série de disputas E ganhando muitas disputas através da sua habilidade também E ele consegue alinhar isso com competitividade Para dar sequência de jogadas Para desenvolver o jogo E tudo o que ele pensa ali Porque é um cara muito cerebral Está pensando o tempo inteiro E ele está sempre pensando Boa, né? Competitividade e talento Competitividade e talento E acho que até agora O Zappelli vem conseguindo entregar os dois Competitividade e talento Mais um lance agora Limpa a marcação Mais uma vez pressionado Conduz bem a bola Puxou a transição, irmão Puxou a transição O Atlético estava em uma zona sensível Ele ganha pelo menos uns 20 metros aqui de campo E abre a bola para o coelho Mais uma bola Mais uma bola, domina Pressionado, gira Bota a bola na profundidade Mais de uma vez Bota uma bola em uma zona Onde o K9 poderia desenvolver coisas melhores Então, assim Eu acho que esse termo Playmaker serve muito para o Zappelli Aqui a gente viu ele conduzindo bola Dando passe Dando passe de letra É... Abrindo jogada Mas repito Não é o cara do último terço Não necessariamente vai ser o cara Nem do gol Nem da assistência Mas é o cara que vai fazer a bola chegar Da melhor maneira possível Para o cara do gol E do cara da assistência Entrando de alguma forma Nesse jogo Quanto Palmeiras O que que eu acabo pensando bastante? Cara Beleza A gente tem o Zappelli Que não vai ser o cara do gol Da assistência Mas se a gente faz um Zappelli Fazer um trabalho Que a bola chegue bem ao Bueno Que a bola chegue bem ao Pablo Que a bola chegue bem ao K9 E a gente também tem esses caras Para resolver no último terço Eu acho que a função do Zappelli Ela já De alguma forma Ela já está cumprida dentro de campo Sabe? É isso que eu tento trazer para vocês Então Eu acho que o impacto do Zappelli Desde muito cedo Ele é muito positivo Eu acho que Assim Pelo menos uma expectativa minha Eu imaginava que o Zappelli Ia demorar um pouco mais Para entregar o que ele vem Entregando Aí eu fico na cabeça Se ele já está entregando isso agora Imagina Daqui a alguns meses Mais ambientado Fazendo pré-temporada Com o clube Num clima melhor Recomeçando Sem penário Ia ser Ia ser muito legal Para o Zappelli E muito legal para o Atlético Que tem um projeto De craque No meu craquinho Bruno Zappelli Não nego Que virou meu xodó Enfim rapaziada É isso Tamo junto É nóis Forte abraço Valeu Valeu Espero que tenham gostado Da análise Desse enfoco Um pouco diferente Estou no sacrifício aqui Mas vamos embora Tchau